A Ucrânia espera que a Rússia intensifique seus ataques às vésperas da decisão da União Europeia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse no domingo que esta é uma semana realmente histórica. Depois que a Ucrânia recebeu o consentimento da Comissão Europeia na semana passada, os países se reúnem na quinta e sexta-feira para decidir se o país pode receber o status de candidato, decisão que deve ser tomada por unanimidade. Zelensky indicou que os russos estão reagrupando suas forças na direção de Kharkiv e na região de Zaporizhia e continuam bombardeando as infraestruturas de combustíveis. O presidente afirmou que o exército ucraniano vai responder a esses ataques e admitiu que houve perdas significativas. Ainda existem chances que sinais da preparação para um possível combate começam a surgir nas ruas. Os soldados colocaram cercas e a polícia posicionou restos dos veículos queimados nas ruas para impedir a passagem.